E aí, estamos chegando em Afrana Vamos bailar a noite inteira Prepara o corpo que lá vem massagem Tô chegando de mansinho Vou mostrar como é que é Essa dança é diferente Dança homem e mulher Tô chegando de mansinho Vou mostrar como é que é Essa dança é diferente Dança homem e mulher Ele fica de lado bailando Ela samba na ponta do pé O DJ tá tocando pagode cubano Dança Maria José Ele vai balançando o ombro Ela bate na palma da mão Pegada de clube e cubano de pandeiro É a nova sensação É ou não é? É, é? É ou não é? É, é? Vai jogando de ladinho Na dancinha do Miguel É ou não é? É, é? É ou não é? É, é? Vai jogando de ladinho Na dancinha do Miguel Todo mundo junto É aquele swing que não para Tô chegando de mansinho Vou mostrar como é que é Tô chegando de mansinho Vou mostrar como é que é Essa dança é diferente Dança homem e mulher Tô chegando de mansinho Vou mostrar como é que é Essa dança é diferente Dança homem e mulher Ele fica de lado bailando Ela samba na ponta do pé O DJ tá tocando pagode cubano Dança Maria José Ele vai balançando o ombro Ela bate na palma da mão Pegada de clube e cubano de pandeiro É a nova sensação É ou não é? É, é? É ou não é? É, é? É ou não é? É, é? Vai jogando de ladinho Na dancinha do Miguel É ou não é? É, é? É ou não é? É, é? Vai jogando de ladinho Na dancinha do Miguel O pagode cubano é a resenha do momento E chegou pra ficar Vamos bailar? Vamos bailar? Ele fica de lado bailando Ela samba na ponta do pé O DJ tá tocando pagode cubano Dança Maria José Ele vai balançando o ombro Ela bate na palma da mão Pegada de clube e cubano de pandeiro É a nova sensação É ou não é? É, é? É ou não é? É, é? Vai jogando de ladinho Na dancinha do Miguel É ou não é, 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 é ou não O que é isso?